Que o Roblox é um sucesso e é uma plataforma de games incríveis, isso todos sabemos. Mas você sabia que existem jogos super realistas ali no Roblox? É isso que eu vou estar falando pra vocês. Dos 13 jogos super realistas que temos aqui no Roblox. Vem com o Nego! Fala rapaziada, neguinho na área. Sejam todos bem-vindos. Galera seguinte, estamos aqui no canal do Nego e hoje é dia de falar de Roblox. Na opinião de vocês, qual o jogo mais realista nessa plataforma? Comenta aí antes de ver o vídeo que eu vou estar respondendo todos os comentários. Realist Forest, que é um jogo que não dá pra você fazer muita coisa. É mais pra você relaxar, apreciar a natureza e observar todos os detalhes que tem à sua volta. Texturas, sons, sombras, ar fresco e muito mais. Esse jogo bate de frente com muito jogo caro do mercado. Morning Light, um jogo relaxante, inspirado nos gráficos do Far Cry 5. Se você já jogou, você vai gostar demais. Em que somos colocados em meio a uma floresta, numa alta montanha. E como outro jogo, você pode observar, ficar tranquilo, relaxar e aproveitar bastante o cenário. Inocense, é um jogo de exploração e suspense em que somos colocados na pele de um policial responsável por investigar um crível. Os efeitos especiais são responsáveis por criar aquela tensão, aquele suspense que todo mundo gosta. Infelizmente, esse jogo foi abandonado pelos desenvolvedores e não receberá mais atualizações. Porém, mesmo assim, é um jogo que dá pra ver o potencial do Roblox. Colocando um pouquinho de ação aqui na nossa lista, temos o Red Ross 2. É um jogo de FPS em que temos várias mecânicas e vários modos de jogos aqui disponível. Você tem armas primárias, armas secundárias, explosivos, diferentes mapas e muito mais. Como vocês podem ver, os gráficos chamam muita atenção. Principalmente uma coisa que eu tava vendo, que eu achei bem legal, são as explosões, que é muito realista. Detroit Holy Play Detroit Holy Play é um jogo de RPG baseado na franquia Detroit Back Home Home, pra quem conhece. Ele oferece uma cidade ampla pra você tá explorando, muito detalhado, com efeitos visuais, efeitos sonoros, tudo de altíssima qualidade. E um ponto positivo desse game é que ele tá sempre recebendo atualização, então sempre vai ter coisa nova. A única coisa que não é tão realista é, claro, os nossos personagens do Roblox, que seguem aquela mesma textura, aquele mesmo formato. Porém, isso não tem nada a ver, galera. Realmente eu acho que tem que ter, e mesmo assim ele é um jogo que é bem realista. E mais um jogo para quem gosta de jogos de tiro em primeira pessoa, Phantom Force, você vai poder competir contra os seus amigos, em vários tipos de mapas e missões diferentes. O mais legal desse game é você sair desafiando todo mundo, sair matando todo mundo, claro que aqui dentro do jogo. Assim você vai fazer aquele multiplayer muito bacana. Ele é bem parecido com, podemos dizer, um Cold Strike, né? Claro, aqui no universo do Roblox, porém a diversão não vai deixar nada a desejar. E você praticando, conforme mais tempo você vai jogando, mais tempo você vai gostar de jogar e vai ter uma diversão muito legal. Seguindo essa mesma mecânica, temos o Rolling Thunder, também um jogo bem realista. Mesma coisa, FPS, ação de tiro em primeira pessoa, os gráficos deles são bem avançados também para estar no Roblox. E nessa mesma pegada, temos várias armas, vários mapas, cenários e muito mais detalhes. Também tem um modo PvE, para você que não gosta de jogar contra seus amigos ou jogar contra as pessoas, você pode jogar simplesmente contra a máquina. Isso aqui é um ponto positivo para quem não quer se estressar e nem ficar passando raiva. Esse daqui tem um nome difícil, hein? Toyokawa Inari Shiri. Eu acho que é assim mesmo que pronuncia, desculpa pela pronúncia. Mas é um jogo japonês, ambientado no Japão. O jogo possui efeitos de iluminação, sombra, reflexo, tudo aquilo mais que já sabemos. E aqui vamos poder juntar vários jogadores para explorar os arreadores do templo e até interagir com determinados objetos. É claro que na nossa lista não pode faltar um jogo de carro. The Canyon tem carros, mas não é uma corrida específica. Aqui pegamos vários veículos e o nosso objetivo vai ser subir montanhas, explorar o mapa e apreciar todo o cenário. Se você tiver algum amigo, chama ele e fica vocês dois do lado. Descobrem áreas, explorem, sobem montanhas. Que com certeza esse jogo, graficamente, ele é muito lindo e vale a pena você estar jogando. The Missing é um jogo de suspense em que exploramos o desaparecimento de um amigo nosso. Assim, entramos dentro da casa dele e vamos investigando cada detalhe até a gente descobrir o que realmente aconteceu. O jogo, infelizmente, não possui uma gameplay tão extensa, tão grande. Realmente, você vai começar o game, vai fazer ali algumas horas, duas horas, no máximo, e você já vai terminar. O que chama muita atenção aqui na gameplay são os efeitos sonoros, que para criar aquela imersão, o game fica o tempo todo chovendo. Então, tem o barulho da chuva, que é realmente um efeito muito lindo aqui no game. Tem outros detalhes, como a madeira rangendo, você pisando na casa e dando aquela zoeira, aquele efeito maior. Então, realmente, para quem gosta de um suspense e de um terror, vai se impressionar muito com os gráficos e com a gameplay. Buena Vista Buena Vista é mais um jogo de exploração que você vai estar numa casa ampla, para você fazer o que você quiser. Assim como Detroit Role Play, que já passou aqui na nossa lista, nesse game você vai explorar o mundo aberto, curtir cenários, encontrar os seus amigos. E a única coisa que realmente é igual dos outros jogos é o seu personagem, que ainda continua tendo aquela mecânica, aquela física, aquela aparência, né, do Roblox. Summer Forest é um jogo que tem o objetivo de você estar numa floresta e você relaxar, ficar observando, escutando os efeitos sonoros. Aquela experiência relaxante. Sendo assim, você pode ir sozinho, ou se você quiser, juntar os seus amigos, fazer uma reunião, conversar, bater aquele papo, fazer aquele lanche virtual. Você que sabe o que você vai fazer aqui no game. Realmente é a experiência para você reunir em algum jogo. E por último, temos o único jogo pago aqui dessa lista, que ele se chama Velocity Outlast. É um jogo de corrida, com gráficos e efeitos sonoros simplesmente incríveis. Tanto que é esse jogo que eu coloquei na capa. E um detalhe bem legal que eu tenho para vocês é que os desenvolvedores soltaram a informação que o game está na metade ainda, em relação ao seu progresso. Ou seja, vai sair muito conteúdo ainda, muitos carros, muitas pistas. Já tem bastante coisa para você estar jogando. Então, se você quiser adquirir, você pode pesquisar mais vídeos. Assim você vai decidindo, porém, tem muita coisa nova para chegar aí nesse game. Realmente, galera, quando eu vi esse jogo, eu não acreditei que ele era do Roblox. Mas sim, ele é. O ponto negativo, igual eu já falei, que ele é pago. Porém, se você quiser acompanhar o desenvolvimento, um jogo de corrida graficamente muito avançado, você pode estar dando aquela chance para ele. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, galera. Qual o jogo mais realista que eu falei aqui nessa lista? Tem algum outro? Comenta aí, dependendo, podemos fazer uma parte 2 desse vídeo. Se tiver muito comentário ou muito like, eu vou fazer para vocês. Se inscreve-se aqui no canal. Venha fazer parte da família do Nego, velho. Você que ficou até o final do vídeo, você tem que estar inscrito, senão você vai perder os próximos conteúdos dessa forma. Então, inscreva-se aí no canal. Abraço, Nego. Atémos juntos sempre. Valeu e fui, rapaziada.